Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá Meus altos e baixos nunca fomei de meu valor A Tua voz me lembra e me diz que realmente sou Diz que amado sou, sei que eu me sinta assim Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim E que seguro estou, se frágil me sentir Eu cresci, que não estou só, pois eu pertenço a Ti Eu cresci, eu cresci No que diz sobre mim Tudo que me importa agora é o que Tua voz me diz A minha identidade e valor A minha identidade e valor Só encontro em Ti Diz que amado sou, sei que eu me sinta assim Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim E que seguro estou, se frágil me sentir Eu cresci Que não estou só, pois eu pertenço a Ti Eu cresci Eu cresci Eu cresci Eu cresci Eu cresci Eu cresci Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim Eu cresci 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 Diz que amado sou Sem que eu me sinta assim Diz que forte sou Quando há fraqueza em mim E que seguro estou Se frágil eu me sentir Que não estou só Pois eu pertenço a ti Eu cresci Eu cresci No que diz sobre mim Eu cresci Eu cresci No que diz sobre mim Eu cresci Eu cresci Eu cresci Eu cresci Eu cresci Eu creci Eu cresci Eu venhas Amém. 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 Amém.